Eu vou embora, eu nunca mais sei Acordando na vida, eu nunca mais sei Maravilha! Eu não se perde, eu não se perde Eu não se perde, eu não se perde Eu não se perde, eu não se perde Escolta a cor e igual ao meu erupô Escrevei o meu cabinho Escrevei a todos os homens A boca e não se perde, porque não se perde A boca e não se perde, porque não se perde Como é que é você, seu turismo? Você vai chegar em casa Aonde? Aonde você for morar Aonde for, não deve estar de fora Aonde está você? Eu te pedi Mesmo que eu me ligasse Aonde você for morar Aonde você for morar Eu sei que eu fui embora E agora eu peço a você Aonde você for morar Aonde você for morar Eu nunca mais sei Aonde você for morar Aonde você for morar Eu nunca mais sei Aonde você for morar Aonde você vai jogar em casa Eu quero ver aonde você mora Aonde você vai morar Aonde eu vou Eu quero estar de fora Aonde está você Eu te quero ir embora Mesmo que eu não me importo Aonde eu vou Eu sei que eu fui embora Eu quero ver aonde você vai O caminho Dat thee Amor em lavoro, brilho arco beber Eu nunca, nunca valo Eu nunca, 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 nunca Nunca, nunca nunca mais ter Eu vou ligar o céu, vou ligar o céu Vou ligar o céu, meu bem, eu não mais sei Vou ligar o céu, o céu É, 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 é